Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 30 de maio de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Hoje, peixes, o universo tem uma surpresa inesperada para você que pode mudar o rumo dos seus próximos dias. Neste momento, você está em um ponto crucial da sua vida, explorando um novo caminho que pode se manifestar na forma de uma nova carreira, relacionamento, ideia ou simplesmente um profundo desejo de mudança. Essa nova direção está criando um turbilhão de emoções dentro de você, o que pode deixá-lo confuso e sem foco. Esse caos emocional é normal quando você começa a reconhecer e liberar emoções e experiências passadas que foram armazenadas. Você pode tentar descobrir tudo de forma lógica, mas lembre-se de que seus sentimentos sempre guiarão seu caminho mais do que qualquer análise mental. O cartão de hoje, nutra o seu tempo, lembra a importância de cuidar do corpo e da alma. Considere adotar uma dieta de alimentos cruz, rica em frutas e vegetais. Esse tipo de dieta pode ajudá-lo a purificar o corpo e a se sentir mais em sintonia consigo mesmo. Embora possa ser um desafio, especialmente durante as noites de preguiça, permanecer fiel a esta prática fortalecerá a sua vontade e o respeito próprio. As cartas também indicam que, à medida que você embarca nesse novo caminho, surgirão novas oportunidades e ofertas interessantes. Você pode experimentar um ressurgimento em seus relacionamentos atuais ou atrair um novo. No entanto, este caminho desconhecido pode ser emocionante e intimidante. Para navegar nesta nova fase, a mensagem é clara, não tente controlar cada detalhe. Em vez disso, adote uma postura de observador neutro, permitindo que o universo guie. Praticar a cura pelo som todas as manhãs pode ajudá-lo a liberar emoções retidas e a se conectar profundamente consigo mesmo. Este ritual irá proporcionar-lhe clareza e calma, preparando-o para qualquer desafio que possa surgir. A afirmação para hoje é, eu me rendo a todas as expectativas. Isso significa confiar no universo e no momento certo para que seus desejos se manifestem. Deixe de lado a necessidade de controle e confie que receberá o que precisa no momento certo. Lembre-se de que as pessoas em sua vida estão ali por um motivo e você concordou em compartilhar essa experiência de vida com elas. Se algum relacionamento lhe causar angústia, recupere o poder e o comando sobre sua vida. O espírito te guia e está sempre ao seu lado, pronto para te apoiar. Hoje é um dia para deixar fluir, permitir que a vida te surpreenda e confiar na jornada que tem pela frente. Continue brilhando, linda alma de peixes. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1 – As de Paus O As de Paus indica que hoje é um dia de novos começos e oportunidades emocionantes. A energia do fogo está muito presente, o que significa que você tem ímpeto e motivação para iniciar projetos ou se aventurar em novas áreas. É um bom momento para começar algo com paixão e entusiasmo. Se você tem uma ideia ou projeto em mente, hoje é o dia perfeito para dar vida a ele. Carta 2 – Dez de Paus O Dez de Paus sugere que você pode estar carregando um fardo pesado. Embora você esteja avançando com determinação, é fundamental não se sobrecarregar. Delegar tarefas e buscar apoio ajudará a aliviar a pressão. Este é um lembrete de que você não precisa fazer tudo sozinho, peça ajuda quando necessário. Carta 3 – Cavaleiro de Paus O Cavaleiro de Paus incentiva você a agir com coragem e rapidez. Você está em uma fase em que deseja ver resultados imediatos e esta carta o apoia em seu desejo de avançar rapidamente. No entanto, também alerta sobre a impulsividade. Certifique-se de que suas ações sejam bem pensadas e planejadas. Carta 4 – Sete de Copas O Sete de Copas indica que você pode estar sonhando acordado ou enfrentando muitas opções. Esta carta incentiva você a manter os pés no chão e ser realista com suas expectativas. É fácil se deixar levar por fantasias e desejos, mas é importante priorizar e focar no que realmente importa. Carta 5 – Três de Copas O Três de Copas é uma carta de celebração e comunidade. Hoje é um bom dia para desfrutar da companhia de amigos e entes queridos. Reuniões sociais e celebrações lhe trarão alegria e um sentimento de pertencimento. Este cartão também sugere que qualquer projeto ou empreendimento em que você esteja envolvido pode se beneficiar da colaboração e do trabalho em equipe. Em resumo, hoje peixes às cartas convidam você a aproveitar novas oportunidades com entusiasmo, mas também a ter consciência de não se sobrecarregar. A energia está a seu favor para avançar rapidamente, mas certifique-se de que suas ações sejam ponderadas. Embora você possa sonhar acordado, é importante manter uma perspectiva realista e priorizar seus esforços. Finalmente, a celebração e a colaboração serão fundamentais para o seu sucesso e felicidade hoje. Aproveite os momentos de alegria e a companhia de quem te apoia. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, peixes, sua relação com o dinheiro está em um ponto de transformação. Você começou a explorar novos caminhos para aumentar sua abundância, o que pode incluir mudanças em sua carreira ou novos projetos. Este novo caminho trará consigo oportunidades inesperadas que podem melhorar significativamente a sua situação financeira. Fique aberto às possibilidades e confie que o universo está alinhado para ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros. A chave para desbloquear esses benefícios financeiros está na sua capacidade de manter um foco positivo e nutrir o seu bem-estar geral. Considere fazer uma mudança em sua dieta para alimentos crus e saudáveis, que podem parecer não relacionados às suas finanças, mas na verdade influenciam diretamente sua clareza mental e energia. Sentir-se bem fisicamente permitirá que você tome melhores decisões e aproveite melhor as oportunidades que surgirem. Além disso, é essencial que você estabeleça metas claras e se comprometa com elas. Determinação e perseverança são seus melhores aliados. Mantenha uma atitude de observador neutro e permita que o fluxo do universo guie para as oportunidades certas. Lembre-se de que nem tudo pode ser controlado. Às vezes, deixar ir e confiar no processo é a melhor estratégia. Por fim, reforça sua confiança de que receberá o que precisa, quando precisar. Fique calmo e paciente, sabendo que o universo tem um plano para você. Essa abordagem o ajudará a evitar a ansiedade financeira e atrair abundância de forma mais natural e harmoniosa. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 30 de maio são 12, 15, 24, 26, 35, 20. Amor diário No campo do amor, peixes, uma fase de renovada paixão e descoberta espera por você. Se você está em um relacionamento, é provável que sinta um ressurgimento da centelha e da conexão com seu parceiro. Este é o momento perfeito para se reconectar e explorar novas maneiras de expressar seu amor e carinho. A carta do cavaleiro de copa sugere que podem surgir novas oportunidades românticas que trarão emoção e aventura à sua vida amorosa. Para quem está solteiro, as estrelas indicam a chegada de um potencial novo relacionamento. Mantenha seu coração e mente abertos para as novas pessoas que entrarem em sua vida. Você poderá conhecer alguém que desperte sentimentos profundos e o leve por um caminho desconhecido, mas emocionante. Este período está cheio de possibilidades e convida você a deixar de lado quaisquer medos ou dúvidas que possa ter. A chave para navegar neste novo capítulo do amor é a flexibilidade e a capacidade de abandonar as expectativas. Muitas vezes tentamos controlar o curso dos nossos relacionamentos, mas, na realidade, o melhor é permitir que as coisas fluam naturalmente. Seja observador da sua vida amorosa e aproveite o processo sem pressão ou pressa. Lembre-se também de cuidar de si mesmo durante esse processo. Nutrir o corpo e a alma ajudará a ficar em sintonia com seus verdadeiros desejos e necessidades em um relacionamento. A cura sonora e a meditação podem ser ferramentas poderosas para manter o equilíbrio emocional e abrir o coração para o amor verdadeiro. No trabalho No ambiente de trabalho, peixes, você está em um momento de mudança e evolução. Você pode estar explorando novas oportunidades ou considerando uma mudança de carreira. Este é um período emocionante em que portas se abrirão para caminhos inexplorados que podem levar a uma maior realização profissional e satisfação pessoal. Mantenha o foco e a clareza mental adotando hábitos saudáveis, como uma dieta com alimentos crus. Essa mudança em sua dieta não só melhorará sua saúde física, mas também lhe dará a energia e a clareza necessárias para tomar decisões importantes no trabalho. Sentir-se bem consigo mesmo permitirá que você tenha um melhor desempenho em seu trabalho e aproveite ao máximo as oportunidades que surgirem. Além disso, é importante que você adote uma mentalidade de observador em seu ambiente de trabalho. Não tente controlar todos os aspectos do seu trabalho. Em vez disso, observe e permita que as coisas se desenvolvam naturalmente. Esta abordagem permitirá que você se adapte melhor às mudanças e encontre soluções criativas para os problemas que possam surgir. Por fim, estabeleça metas claras e realistas para a sua carreira. Mantenha a perseverança e a determinação, sabendo que o universo guiará para as oportunidades certas. Confie que, com tempo e esforço, você alcançará seus objetivos profissionais e encontrará a satisfação que busca em seu trabalho. Saúde Sua saúde, peixes, é uma prioridade neste momento. O cartão Nutra o Seu Tempo destaca a importância de cuidar do corpo e da alma. Considere fazer uma mudança na sua dieta para alimentos crus, o que pode ter um impacto profundo no seu bem-estar geral. Este tipo de dieta pode ajudá-lo a desintoxicar o corpo e a sentir-se mais em sintonia consigo mesmo, melhorando a sua energia e clareza mental. Implementar uma rotina diária de cura sonora pode ser uma ferramenta poderosa para o seu bem-estar emocional. Dedicar um tempo todas as manhãs a esta prática permitirá que você libere emoções retidas e se conecte profundamente consigo mesmo. Essa rotina não apenas reduzirá o estresse, mas também melhorará seu humor e sua capacidade de lidar com os desafios diários. A prática regular de meditação também pode oferecer uma série de benefícios. Ao se concentrar na respiração e na música curativa, você pode encontrar um espaço de calma e clareza mental. Essa prática o ajudará a manter o equilíbrio emocional e a estar mais presente no momento. Lembre-se de que seu bem-estar físico e emocional estão profundamente interligados. Manter uma dieta saudável, praticar a cura sonora e a meditação e cuidar de si mesmo de forma holística permitirá que você enfrente qualquer desafio com a mente clara e o espírito forte. Família e amigos No âmbito familiar, peixes, este é o momento para estreitar laços e se reconectar com seus entes queridos. À medida que você explora novos caminhos em sua vida, é importante manter abertas as linhas de comunicação com sua família. Compartilhe com eles suas experiências e sentimentos, pois isso não apenas fortalecerá seus relacionamentos, mas também lhe dará o apoio emocional necessário. A energia caótica que você pode estar sentindo pode afetar as interações familiares. É fundamental que você reserve um tempo para nutrir o corpo e a alma, o que o ajudará a manter a calma e a clareza nas relações familiares. Uma dieta com alimentos crus e boas práticas de cura podem ser especialmente úteis para manter o equilíbrio e harmonia no lar. Além disso, adote uma postura de observador nas suas relações familiares. Permita que as coisas fluam e evite tentar controlar todas as situações. Essa atitude o ajudará a lidar melhor com qualquer conflito ou desafio que possa surgir e lhe permitirá aproveitar mais plenamente os momentos compartilhados com seus entes queridos. Por fim, lembre-se de que sua família é fonte de apoio e amor incondicional. Confie que cuidando de si mesmo e mantendo uma atitude aberta e compreensiva, você poderá fortalecer seus relacionamentos familiares e criar um clima de paz e felicidade em seu lar. Compatibilidade Hoje, peixes, suas interações com outros signos podem ser especialmente enriquecedoras. Signos de água como câncer e escorpião ressoarão profundamente em você, compartilhando uma conexão emocional e compreensão mútua que facilitará a comunicação e o apoio. Esses relacionamentos podem oferecer a estabilidade e a compreensão de que você precisa neste momento de mudança. Os signos de terra, como touro, virgem e capricórnio, podem fornecer o equilíbrio e a estrutura que você procura. Sua abordagem prática e natureza constante o ajudarão a permanecer firme enquanto navega em suas novas experiências. Esses relacionamentos podem ser especialmente benéficos no local de trabalho e financeiramente, oferecendo conselhos e apoio prático. Na área do amor, você poderá encontrar uma conexão especial com signos de fogo, como ares, leão e sagitário. Embora possam ser mais impulsivos e enérgicos, o seu entusiasmo e paixão podem inspirá-lo e levá-lo a explorar novas facetas de si mesmo. Esses relacionamentos podem ser emocionantes e cheios de aventura, embora seja importante manter o equilíbrio para evitar conflitos. Finalmente, os signos de ar, como gêmeos, libra e aquário, oferecerão uma perspectiva nova e estimulante. Sua abordagem intelectual e comunicativa pode ajudá-lo a ver as coisas de um ângulo diferente e a expandir seus horizontes. Essas interações podem ser particularmente. Sua cor dá sorte hoje. A cor preferida do dia para você, peixes, é o verde esmeralda. Esta cor irá conectá-lo com a natureza e a cura, proporcionando uma sensação de calma e rejuvenescimento. Incorpore-o em suas roupas ou ambiente para atrair energias positivas e equilíbrio. A frase do dia. A frase do dia para você é, eu me rendo a todas as expectativas. Este mantra irá lembrá-lo da importância de confiar no universo e permitir que as coisas se desenvolvam naturalmente. Repita esta afirmação ao longo do dia para manter uma atitude de aceitação e fluxo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia é que a atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!